Olá galera, hoje vou estar ensinando a como criar um blog, primeiro você procura aqui no Google Blogger, 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 clica, vem aqui ó, criei uma conta agora, tá, você quer conta, sua conta tudo eu já tenho, então vai entrar na lista. O computador tá um pouco lento, você vai, você vai, quando terminar de fazer aquilo lá, você vai ter isso daqui ó, título do blog, você vai botar, agora você vai botar o url, endereço do site. Tá, você verifica a disponibilidade, aí esse endereço não tá disponível, você pode botar o url. Tá, vamos ver. Tá, tá disponível, agora você bata isso daqui ó. Aí ó pessoal, nova regra, só um jogador do gelo de cada vez, assim eu vou poder... Continuar... Você vai escolher o modelo no seu blog, pode escolher o modelo que quiser. Eu vou... Vamos ver... Depois dá pra mudar, então vou só escolher isso daqui mesmo. Tá, seu blog está pronto, começará a usar o blog. Tá, daí ó... Você vai ver os olhos no seu blog. Tá, seu blog. Agora se você quiser mudar isso daqui ó... Tá, você vai lá em... Design... Descione do modelo. Descione do modelo. Agora eu vou botar aqui em vermelho. Tá. Aplicar ao blog Agora ó Aplicar ao blog Tá aqui ó Obrigado galera Até a próxima videoaula